E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Furlanjumbo, o vídeo de hoje tá muito, muito top, só que eu vou falar pra vocês que não são, não é pra todos, porque o vídeo tem algumas cenas muito fortes, você que não gosta de ver o peixe atacando o outro, é esse vídeo, esse vídeo é de peixe atacando o outro, tá bom? Aconteceu no momento que eu fui soltar um peixe, foi um deslize que eu cometi, mas o vídeo ele é muito top, porque mostra a ação da natureza, né? A cadeia alimentar, dos maiores para os menores, eu vou falar pra você, você que não gosta de ver o peixe atacando o outro, não assista esse vídeo, mas desde já quero que você venha se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar pra que mais pessoas venham visualizar, o vídeo de hoje é muito top, muito, 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 são ataques da traíra e ataques do Oscar Bronze a dois pangasso. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero falar algo sobre um canal do amigo meu, chama Aquarismo Sem Censura, um canal que tá muito top, um conteúdo muito bom, muito bom, também sobre aquarismo viciante, eu quero, sobre aquarismo também, e eu quero que você venha visitar o canal dele, tá? Que tá muito, muito massa, eu vou deixar o link do canal dele nas descrições, tá bom? Eu quero que você venha curtir o canal dele, que você venha se inscrever no canal dele e compartilhar pra ajudar, tá bom? Roda a vinheta! Dê o canal dele, que você ganha ir no cinema? Dê o canal do canal dele e não cai, você tem que estima que ele vai dar esse vídeo que você ganha de ver, e eu vou ficarASmustrel. E aí 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 E aí